Música Voltando com o Espaço Feminino, o programa hoje é a pauta e a saúde do homem com Luiz Augusto, urologista, Luiz Guilherme, professor de educação física e Fernanda Marques, que é nutricionista. No bate-papo de hoje, estamos conversando sobre como é importante a prevenção, né? E modificar o estilo de vida que pode não estar sendo o estilo de vida que esteja aí promovendo saúde. Agora, gente, eu queria agora nesse bloco estar pensando com vocês o seguinte. Às vezes a gente estabelece alguns programas, define algumas estratégias para mudar o estilo de vida. E doutor, um tratamento, Luiz, uma atividade física, Fernanda, uma dieta, muito complicada, muito, sabe, trabalhosa, difícil de manter, também não vai ajudar. Então, queria que vocês pudessem agora estar falando sobre isso, recomendando aqui de que forma os projetos de saúde, enfim, de educação física, de alimentação, podem se tornar mais simples, mais práticos, mais para o dia a dia e para o cotidiano. Acho assim, importante, né? Sempre que entra um paciente numa consulta, né? Para mim, para nutricionista, para o psicólogo, para o professor de educação física, a gente faz uma anamnese no paciente. A gente tem que conhecer quem está sentado à nossa frente, né? E nada melhor que um bate-papo inicial, né? Para você entender quais são as necessidades daquela pessoa e o que aquela pessoa vai poder fazer e o que ela não vai poder fazer. Não adianta você querer fazer com que aquela pessoa tenha uma mudança surreal no estilo de vida, drástica, que isso não vai ser duradouro, né? Então, acho que é isso. É conhecer a pessoa que está à sua frente. Conhecer as necessidades. Digamos, um exemplo. Ele chega lá e você percebe na anamnese que ele é fumante. Então, aí, é chegar com ele e falar com ele... Você tem que parar de fumar. Agora. Isso é... Isso é... Não dá, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então... Definitivamente não vai ser uma conduta efetiva. Não vai ser uma conduta de longo prazo. Ele está cansado de saber que ele tem que parar de fumar, né? Tem que oferecer a ele ferramentas para que ele consiga, a médio e longo prazo, chegar àquele objetivo. A mesma coisa com relação ao peso. Tudo. Ele está acima do peso. Ah, você tem uma meta de, em um mês, emagrecer X. Ele vai olhar e vai dizer assim... Isso é importante ser colocado numa primeira consulta. É fundamental, né? Que ninguém está pedindo ao senhor ou a senhora para que peca essa quantidade de peso rapidamente. Mas vamos estabelecer um programa? Vamos fazer um trato? É isso. Sim. E a mesma coisa com atividade física, né? Exatamente. Muitas vezes, assim, agora eu vou estabelecer para você um programa Y para você poder sair do sedentarismo e não é assim. Não é assim? Não. É. Bom, sendo colocado gradativamente, né? Vou pegar carona até um pouquinho do que o doutor falou. Que realmente, quando a pessoa chega a gente, fazemos uma anamnese, uma avaliação física até, para saber certas limitações, avaliação de postura da pessoa, peso histórico, né? Se é fumante, a gente coloca uma ameta assim, pode diminuir alguma coisa, né? Isso tudo gradativo, tudo por partes, né? Percentual de gordura. Vamos botar uma ameta aqui, nos próximos três meses, algo razoável, algo que você consiga fazer. Não é sair do, por exemplo, tem patamares, a pessoa está ali na média. Ah, vamos direto para o excelente? Não, não pode. Então, vamos por partes, né? É uma escala. Então, as pessoas engolgando e crescendo. Eu fico muito preocupada com o radicalismo, sabe? Eu fico, Fernanda, muito preocupada. Às vezes eu recebo algumas pessoas nesse sentido, que já vêm com as metas assim, que você já percebe que ela não vai alcançar. E aí, aquilo vai frustrar e ela não vai conseguir manter, inclusive, outras. Exatamente. Assim como a alimentação, né? Porque, além da gente estabelecer metas, a gente tem que estabelecer metas palpáveis. Porque, assim, até se você não fizer isso, a pessoa começa a ficar desestimulada. Então, ela joga tudo pelos olhos. Então, na verdade, tem que ter esse conhecimento de todos os hábitos, do que a pessoa está disposta a fazer e, a partir daí, colocar essas metas bem pontuais e palpáveis também, para que ele perceba que ele vai conseguir. Então, a partir do momento que ele percebe que conseguiu a primeira meta, ele já se motiva mais para buscar uma meta um pouco maior. É, digamos, uma pessoa que tem um hábito assim, que nunca frio conta, come fritura, vai no self-service, escolhe qualquer coisa, come que tem vontade. Quando ela começa algum processo para mudança, há certas resistências, né? Resistências. Ah, eu não vou comer essa fritura hoje, mas vou tentar fazer... São as escolhas que ela vai ter que aprender e isso é um processo. E por isso que, assim, eu não gosto nem de falar o nome dieta. Eu cito o plano alimentar. Legal. Porque, na verdade, não é uma coisa para você fazer ali por um mês, por dois meses. É um projeto para a vida. Então, é uma rotina que você vai mudar. São hábitos alimentares que você vai adquirir. E nas minhas consultas, eu converso muito com os pacientes para mostrar as escolhas que ele pode fazer. Para ele começar, ele mesmo, sozinho, fazer suas escolhas. Então, isso também faz uma diferença enorme. A pessoa mesmo se adaptar e reconhecer o que é saudável ou não e fazer suas próprias escolhas. E não agir muito nesse sentido, não sei, acontece muito com a educação física, de compensação. Então, ah, comi uma coxinha, vou malhar amanhã até me acabar para tentar recompensar. Assim, não é muito por aí, né? Mais nesse sentido de prevenção e, claro, tudo sendo parte de uma rotina. É, essa história de compensar, isso é muito... Não dá certo. Isso, chega a ser hilário, né? Chega a ser hilário. Tem muitas histórias. Porque as pessoas realmente, não, vou comer... Ontem eu comi fritura, chocolate, vou fritaria, agora eu vou comer só o passe. E vou malhar muito. Vai lá para a academia, nossa. Sacada. Aí são aqueles que sofrem de hipoglicemia, né? Dão trabalho para a gente. Pois é, e aí querem fazer uma atividade que realmente sobrecarrega. Você falou uma coisa muito interessante, a gente tem que ter uma consciência corporal. Não é preciso trabalhar isso. E quando você tem essa consciência corporal, você consegue perceber suas limitações. Exatamente. Eu tenho, aí eu não consigo fazer determinadas atividades, mas posso fazer outras, enfim. Aí você tem que, como nós estávamos batendo papinho aqui, falando, né? As pessoas podem incluir atividade física, menor que seja no seu dia a dia, né? Moro no edifício, né? Pode ser bichada, vai para um lugar... Não tenho tempo. Ah, não tenho tempo de andar, não tenho tempo de ir para a ginástica. Parece uma estação de ônibus antes e vai caminhando até o trabalho. Olha, todo mundo que... Você que acompanha o Espaço Feminino regularmente sabe que é o que mais a gente fala aqui, né? Eu vou, pego um ônibus, eu não tenho tempo de fazer determinada física. Ah, tá, mas eu peguei o meu ônibus, não vou descer naquele ponto. Vou descer um ponto antes e vou caminhando. O que você ia falar sobre escada, né? Exatamente, é difícil. Você pode subir de escada, descer de escada. Meu filho, ele ouve, desde que ele é pequenininho, ele ouve a seguinte frase. Elevador engorda. Escada emagreta. Ele sempre ouviu isso. É, mas não é verdade. É, não é verdade. Vai no shopping e tem que subir de escada rolante. Vai de escada comum. É, escadinha. Embora a gente saiba que muitas vezes alguns médicos, algumas pessoas têm algumas questões no joelho e tudo. Claro, exatamente. Essa é a importância de conhecer o seu paciente, de conhecer a pessoa que está à sua frente, né? Fazer uma anamnese bem feita. Exatamente. Fazer atividade bem orientada. Isso. Olha, nós vamos a uma dica de saúde agora bem interessante. Dá uma olhada. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como o doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Então, com a Sheila, nós vamos agora colocar nas formas, né? Isso mesmo. As formas já estão untadas, tá? Com manteiga. E aí a gente coloca a massa. Ela é bem... Ela é uma massa... Ela fica... Isso, grossa. Consistente, né? Ela não é uma massa muito linda. Mas é porque a gente deixou aqui um tempinho, né? Enquanto estava essa conversa tão importante sobre saúde, alimentação saudável, né? Aí ela acaba engrossando, mas na hora que você bate, ela fica mais líquida que isso. Quanto tempo no forno, Sheila? Meia hora. De 20 a 30 minutos. É só esperar ele dourar. E ele bem untado, ela nem desgruda. Aqui algumas, pode ser que não saiam, mas todas ficam saborosíssimas. Com essa imagem, a gente vai para o intervalo, mas volta já já.